A atenção foi dada a partida para o último pare do programa, Bairi, que largou com atraso. Junto a cerca interna, Sampdoria tem uma cabeça de vantagem, um pescoço de vantagem para Bambina Silvia, correndo em segundo. Assim vão terminando a reta oposta, dão início à grande curva e por dentro Sampdoria, mantendo a cabeça e pescoço de vantagem, Bambina Silvia corre em segundo, em terceiro vai aparecendo Rebeca Guiel, na quarta colocação vai atuando a Lama Drag, em quinto lá por fora vai aparecendo a competidora Kellen Joke, assim passam da primeira para a segunda metade da grande curva e Sampdoria mantendo a meio corpo de vantagem para Bambina Silvia, correndo em segundo, ao contornarem a curva de chegada. Contorna a curva de chegada e entram pela reta final, Sampdoria virou na frente, mantendo a meio corpo, um corpo inteiro de vantagem, Bambina Silvia corre em segundo, Kellen Joke avança a mais desgarrada, vai tentando a terceira, a segunda e vai tentar a primeira colocação, lá por dentro Sampdoria vai se defendendo, mantém cabeça e pescoço de vantagem, vão cruzando a seta, nos 400 metros finais, cabriu-se um leque, várias competidoras buscam a primeira colocação e lá por dentro Ablidora vai ganhando terreno, juntamente com a competidora que é Lama Drag, em luta pela primeira colocação, Lama Drag dominou, vai livrando um corpo, um de luz de vantagem, Sampdoria corre em segundo, Lama Drag e Sampdoria, as duas primeiras vão se aproximando do vencedor, firme na ponta, Lama Drag, cruza a faixa final, Lama Drag, segundo Sampdoria, depois Kellen Joke e as demais, vamos aguardar o placar.